...de Joinville, em Barra Velha, uma mulher foi encontrada morta e com sinais de violência pelo corpo. O André Pereira tem mais informações. Oi, Luan. Pois é, mais um caso que choca aqui na região, pra gente ser mais exato, no litoral norte catarinense, em Barra Velha. Essa mulher, ela foi encontrada em um matagal na manhã de ontem. Então, desde ontem, a polícia civil está atrás de suspeitos. A polícia chegou, inclusive, a esse corpo através de uma denúncia anônima. A mulher apresentava diversos ferimentos, ao que tudo indica, provocados por golpes de facão. Então, a polícia está atrás dos suspeitos de cometer essa violência. A gente chama a atenção, né? Mais um caso contra a mulher aqui no litoral norte. A gente pede um pouquinho mais de paz e que essa violência, ela não se repita mais vezes. A gente não tem a que trazer aqui na tela do Cidade Alerta. Volto contigo do estúdio. Com certeza, André. Obrigado pelas informações.